A galinha picadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um piro e a enfermeira era um nubu E a agulha da injeção era a pena de um papão A galinha picadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um piro e a galinha era um nubu E a galinha da injeção era a pena de um papão O doutor era um piro e a galinha Pula pula Pipoquinha Pula pula Pipoquinha Pula pula Pra crescer e estourar Pra crescer e estourar Pula pula sem parar Pula pula pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, 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 pra crescer e estourar Tá na cozinha, fazendo chocolate, para a madrinha Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Pote, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Morboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate, para a madrinha Pote, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Morboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate, para a madrinha Pote, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Morboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate, para a madrinha Pote, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau Fui morar numa casinha, enfeitada de florzinha Saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e pensa assim Beiju, beiju Fui morar numa casinha, enfeitada de morceguinho Saiu de lá, 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 uma bruxinha, enfeitada de morceguinho Olhou pra mim, olhou pra mim e pensa assim Fui morar numa casinha, enfeitada de morceguinho Saiu de lá, 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 uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e pensa assim Fui morar numa casinha, enfeitada de florzinha Saiu de lá, 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 uma princesinha, enfeitada de morceguinho Olhou pra mim, olhou pra mim e pensa assim Fui morar numa casinha, enfeitada de morceguinho Fui morar numa casinha, enfeitada de morceguinho Fui morar numa casinha, enfeitada de morceguinho Fui ao mercado comprar café Fui ao mercado comprar paparroxa Fui ao mercado comprar café Fui ao mercado comprar café E a formiguinha sobeu no meu pé Fui ao mercado comprar paparroxa E a formiguinha sobeu na minha tocha Eu sacudim, sacudim, sacudim Eu sacudim, sacudim, sacudim Eu sacudim, sacudim, sacudim Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha sobeu na minha mão Fui ao mercado comprar gerimundo E a formiguinha sobeu no meu bumbum Eu sacudim, sacudim, sacudim Eu sacudim, sacudim, sacudim Eu sacudim, sacudim, sacudim Eu sacudim Eu sacudim, sacudim Eu sacudim Eu sacudim Existia na fazenda o pato O fazendeiro errou seu nome e escreveu pato com G Existia na fazenda o pato com a letra B Existia na fazenda o pato O pato O pato, 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 o pato. O Existia na fazenda um gato com a letra G O falendeiro errou seu nome, pôs um R em vez de G Existia na fazenda um gato com a letra G Existia na fazenda um pato, um pato O pato virou 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 Um gato O pato virou 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 TUDO É GRANDE NO ELEFANTE 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 TUDO É GRANDE TUDO É GRANDE NO ELEFANTE 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 TUDO NEM TUDO É GRANDE NO ELEFANTE TUDO A barata diz que tem um sapato de ribela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um sapato de ribela É mentira da barata, ela bem é uma só Ela bem é uma só Ela bem é uma só A barata diz que tem um atento e tomadura É mentira da barata, ela bem é brincadura Ela bem é brincadeira Ela bem é brincadeira A barata diz que tem um sapato de ribela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um sapato de ribela Na pulada de um atraso eu vou te estrapear Até agora foi fácil Vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta eu vou te estrapear Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando sem parar Na remada do barquinho eu vou te estrapear Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho eu vou te estrapear Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o magnés No dano, no dano, no dano e sem parar Essa dancinha a cavalga parado não vai ficar Descansa, descansa, descansa um pouquinho Cochila, cochila, cochila gostosinho Dormindo, dormindo, dormindo até roncar O despertador tocou, tá na hora de acordar Adora, 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 adora Adora, 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 adora Escolta, cheia, toma leite gelado Correndo, correndo, correndo pra ganhar Você é nosso campeão, não vou pucinar Uau! Olha a noção que tem três pucinadas, hein? Para aí, meu bem! O grande campeão é você! Yeah! Se inscreve no canal, amiguinhos E veja todos os nossos vídeos! De olhos! Oh morena bonita, como é que se namora Põe um lancinho no gol Deixa a pontinha de fora Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.